Bom dia, bom dia a todos, meu nome é Vilela, vocês que curtem a nossa página do SB Coaching, hoje é um dia bastante, mas muito, muito, muito especial e hoje eu quero compartilhar uma notícia maravilhosa, mas antes de compartilhar essa notícia, são 6h05 da manhã e se tiver alguém me assistindo aí, 6h05 da manhã, algumas pessoas ainda estão acordando, dá um like, 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 hoje é um dia bastante especial como eu disse, mas antes de compartilhar essa notícia, opa, já tem gente de pé aí, antes de compartilhar essa notícia eu gostaria de fazer uma reflexão, uma reflexão antes que você possa ser bombardeado com notícias da Lava Jato, sobre política, que faça você perder a esperança muitas vezes na vida, quer seja na sua carreira ou às vezes você está com alguma dificuldade no relacionamento ou com a educação dos seus filhos, eu queria convidar você no dia de hoje, num dia tão especial que daqui um pouquinho eu vou falar porque, pra você fazer uma reflexão, você já parou pra notar o quão privilegiado, quão privilegiada as pessoas são e que se você está me assistindo nesse exato momento, quão privilegiado você é na sua vida? hoje em torno de 60% das pessoas não possuem, não vivem com saneamento básico no mundo infelizmente muitas pessoas estão acordando com total desesperança na vida porque os seus países estão em guerras, milhares de pessoas passando fome, você já parou pra pensar? um pouquinho, o quão privilegiado nós somos de poder até mesmo assistir um vídeo no Facebook, ter um smartphone, um computador, de poder acordar de manhã e tomar um banho, parece ser conceito de autoajuda, mas não é, pra que a gente possa realmente ter a energia necessária pra mudar a condição de vida que nós experimentamos, nós precisamos ter essa consciência, consciência de entender que nós somos seres privilegiados e se você é realmente uma pessoa que entende que você é uma pessoa privilegiada, então eu quero dar uma dica pra você, a dica é que a gente possa ser realmente responsáveis com as nossas vidas, a partir do momento que eu entendo que eu sou um ser privilegiado, a única coisa que eu tenho que fazer é ser responsável com a minha vida e pra ser responsável com a minha vida eu tenho que ter uma única uma única coisa, única coisa que é ter esperança no futuro, independente de qual sejam as suas dificuldades, quais sejam os seus anseios, quais sejam as suas vontades pessoais, tem esperança esperança num dia melhor, esperança não no sentido passivo, mas a esperança de você saber que no futuro a sua realidade será outra, a partir do momento que você se movimentar pra ela, já tem coraçãozinho aí, daqui a um pouco eu bato um papo com vocês aí, só passar essa mensagem rápida, e aí eu quero dar três dicas pra você, pra você que você realmente sabe que é uma pessoa privilegiada, que realmente exercita o hábito de ter esperança no futuro, primeiro, acredite em você, algumas vezes nós começamos a desacreditar que nós somos capazes de mudar a condição de vida que nós experimentamos, esse é um poder que eu tenho, que você possui, que todas as pessoas no mundo possuem, independente de qual seja a condição física, mental, financeira que ela esteja passando, nós podemos sim, mudar a nossa vida, pra isso, você precisa dizer, segundo item que é fé, fé é uma coisa que você acredita sem ter a mínima comprovação de que o que você acredita realmente é real, fé no seu futuro, as pessoas superestimam que elas podem conquistar em um mês, dois meses, mas subestimam que elas podem conquistar em 20 anos, 10 anos, muitas pessoas que estão me assistindo aqui, que estão comigo agora, que sabem da minha vida e também já participou desse processo, sabe que em um ano, dois anos, cinco anos, você pode mudar a condição de vida que você experimenta, pra isso você precisa do terceiro item, que é o conceito do esforço aplicado, esforço aplicado, esforço aplicado, o que é o esforço aplicado? Todo sucesso, todo resultado humano, independente de qual seja, ele é fruto dessa lei, a lei do esforço aplicado, o que que essa lei nos fala? É o seguinte, todo sucesso ele é precedido de um esforço incalculável, incalculável, que no início ninguém, ninguém, ninguém vê ou aprecia, por isso que poucas pessoas conseguem realmente ter sucesso, porque elas querem sucessos imediatos, elas querem resultados imediatos, isso nunca vai acontecer, você quer resultado nos seus relacionamentos, você precisa se aplicar muito, você precisa se esforçar muito pra que isso aconteça, mas muitas vezes esse esforço não vai ser reconhecido imediatamente, nem por você e nem por ninguém, mas a longo prazo isso vai dar muito resultado pra você. Uma dica muito forte do esforço aplicado é acorde uma hora mais cedo, trabalhe em atividades de médio a longo prazo que vão te trazer resultados daqui a um ano, dois anos, cinco anos. Muitas pessoas nesse exato momento, elas estão dormindo, enquanto outras como eu, estão já trabalhando. Trabalhe nos seus desejos, trabalhe com afinco, se você acordar uma hora mais cedo, você tem 360 horas no ano e isso chama-se vantagem competitiva. Aqui em São Paulo, são, deixa eu ver lá, eu tô aqui, são 6 e 13 agora, com a temperatura 18 graus e muitas pessoas poderiam acordar um pouquinho mais cedo, fazer coisas pra elas, mas elas perderam as três coisas importantes, que é acreditar nela, ter fé e a lei do esforço aplicado. E a notícia que eu quero dar pra você, que você me acompanhou até agora, é simples. Pra mim é uma notícia boa. Hoje é meu aniversário e eu tô fazendo esse vídeo pra que você entenda o seguinte, todo ano tem um dia especial pra você avaliar a sua vida. E esse dia é o dia do seu aniversário. Quando você olha pra trás, depois de um ano de existência, o que você fala pra você? Você fala com orgulho, que você acreditou na sua vida, que você teve fé, que você se aplicou em coisas importantes, importantes como trabalho, carreira, empresa, relacionamento, a sua saúde. Hoje é um dia que eu sento e faço a contabilização real da minha vida. Por isso, viva intensamente todos os momentos com esses três pilares, pra que cada ano, ao ficar mais velho, você possa ter orgulho da sua existência. E deixa eu ver aqui quem tá comigo, vamos lá. Bruno Celso de Melo, dá like, 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 like. Bom dia, obrigado. Obrigado. L6 Quintão, parabéns, feliz aniversário. Mayara, Mayra, Mayra, Fevere, Jaqueline, bom dia, feliz aniversário pra você também. Pra mim, opa, obrigado. Parabéns, Vilela, parabéns. Muito obrigado, hoje é um dia muito especial e quero que a energia positiva da minha vida possa irradiar o ponto de te alcançar na sua vida também. Obrigado, obrigado, Bia. Nossa, tá todo mundo acordado. Achei que não ia ter gente acordada essa hora já no Facebook. Alexandre, obrigado, Alexandre. Alessandra, Alexandre, Alessandra, obrigado. Jefferson, Eliane Bueno, muito obrigado, pessoal. Coraçãozinho, like, 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 like. Muito obrigado. Pessoal, vou me despedindo de vocês. Lembre-se, nunca esqueça que você pode ser mais, realizar mais e a vida só depende de nós. Nós não dependemos de políticos, da economia, nós dependemos é da gente. Até o nosso próximo encontro. Lembre-se, viva intensamente. Valeu, um beijo.